Um grupo de simpatizantes pró-candidatura Jair Bolsonaro realizou, na tarde desse domingo em Ubar, uma carreata. E eu tô aqui com um dos organizadores, o doutor Andrei Colli. Por que a realização dessa carreata na tarde desse domingo aqui em Ubar? So, André, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar meus sentimentos para quem torceu contra o nosso movimento. Foi um sucesso total, excedeu e muito as expectativas, ok? A realização da carreata, So, André, ela ocorreu em apoio à figura do nosso deputado federal Jair Bolsonaro. E de apoio a todas as qualidades que ele representa e dos valores que ele defende, certo? Moralidade, ética no trato com a coisa pública, honestidade, defesa da família, defesa do direito do cidadão de bem se armar, do enfortalecimento da nossa legislação penal, valorização da polícia militar, da polícia civil e das forças de segurança pública de forma geral. Nas redes sociais foi feita ontem uma crítica com relação a uma possível propaganda eleitoral antecipada. Oportunidade que o doutor André tem de se defender. Com certeza, So, André. É muito pertinente essa colocação. Nós sabemos que a figura do nosso pré-candidato Jair Bolsonaro é polêmica e não agrada a todos. O que acontece, So, André? Estão realizando acusações de propaganda política antecipada. É importante ressaltar que não houve pedido de votos, não houve participação direta de partidos políticos ou até mesmo do próprio pré-candidato à presidência da República. O que aconteceu é um movimento espontâneo da sociedade civil querendo destacar e propagar as ideias defendidas pelo pré-candidato Jair Bolsonaro. Nada além disso. Uma nova manifestação nesse sentido pode ocorrer em Ubar? Sim, nós ainda vamos nos reunir, nos organizar para que a coisa tome mais forma, para que a coisa amadureça. Mas ainda não há previsão, mas com certeza vai acontecer no futuro, sim. Na manifestação de ontem teve também a participação de alguém de fora da cidade? So, André, o que eu tenho conhecimento é que algumas poucas pessoas de Vinesa, Senador, também manifestaram o interesse de participar. Não sei se elas de fato estiveram aqui. Eu creio que a grande maioria das pessoas que participaram desse movimento são pessoas daqui da cidade de Ubar. Eu gostaria de deixar registrado o nosso total agradecimento e satisfação com a participação e apoio da Polícia Militar, que foi essencial para uma realização saudável do evento. Nós estamos ainda no mês de março. Será que até outubro esse grupo tem o mesmo fôlego, a mesma determinação para chegar até lá? So, André, eu vejo exatamente de forma contrária. Eu acho que por ainda estarmos em março, nós temos ainda uma capacidade, um potencial de crescimento imenso, enorme. Eu acho que daqui até lá a coisa só tende a evoluir, a crescer e a melhorar. O movimento desse domingo, ele foi surpreendente do seu ponto de vista? Completamente. Como eu disse, excedeu todas as expectativas possíveis. So, André, obrigado pela oportunidade e por uma mensagem aqui. Eu gostaria de dizer que esse movimento, a defesa dos ideais que ele representa, chega até mesmo a transceder a figura de um só político. Nós estamos aqui em defesa dos valores da moralidade, da ética, da honestidade, mas principalmente, So, André, em combate ao Foro de São Paulo. Que fique registrado, quem tiver interesse, curiosidade, pesquisem sobre o Foro de São Paulo e tudo que ele representa de mal para esses pais. Esse é o doutor Andrei Colli, um dos manifestantes para a candidatura de Jair Bolsonaro. E aí E aí E aí E aí E aí